É, momento complicado aí de Vinícius Júnior, do Real Madrid, ex-Flamengo, e agora seleção brasileira, que vai jogar o amistoso contra a Espanha na tarde desta terça-feira. Os comentaristas analisam a situação e o momento delicado do jogador. É um momento complicado, né? O que você faria se estivesse no lugar de Vinícius Júnior? Deixe seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva, créditos ao Redação Esporte TV da Globo. Na vida de um atleta de alto rendimento. Então, quando a gente fala, o Vinícius Júnior não está sofrendo racismo na Espanha. O Vinícius Júnior, por ser um homem preto, ele já contraria as estatísticas por si só, por estar vivo e por ter chegado onde ele chegou. Então, assim, cada violência nova que ele sofre é uma avalanche de coisas que ele sofreu a vida toda. Que o pai dele sofreu, que a família dele sofreu, que o irmão dele já sofre, tão novinho, tão bem, que ele sofreu muito novo. Então, assim, cada vez que essa violência, uma nova violência vem, um novo embate, um novo confronto vem, vem muita coisa junto. É uma carga muito grande. E isso vai acumulando e quase te engolindo. Então, Neuza Santos falou muito sobre isso, sobre a questão da saúde mental na população negra. E como não é dado direito nem para você cuidar dessa parte, porque você está sempre muito ocupado tentando sobreviver. Então, é muito difícil que o Vinícius Júnior se mantenha assim. Mas sabe por que ele também tem força para se manter muito bem dentro de campo? Porque ele sabe que o primeiro equívoco que ele der, a primeira falha, a primeira queda de rendimento, vão falar que é porque ele está falando muito sobre racismo, ele está falando muito de questões sociais em vez de estar olhando para a bola, em vez de estar jogando futebol. Nos Estados Unidos tem uma expressão que é shut up and dribble, que eles usam para os jogadores de basquete, que se envolvem em casas sociais, né? Exato. Tem essa reação agressiva de dizer cala a boca e quica a bola, vai jogar. O Vinícius Júnior, no ambiente específico em que ele atua, que é o do futebol espanhol, eu não gosto muito dessa coisa de Brasil contra a Espanha no campo do racismo, porque nós vivemos num país racista, né? Exato. Então, a gente se posicionar diante da Espanha e apontar o dedo e dizer que vocês são racistas, tem muita contradição nisso aí. Mas tem uma característica que é a do ambiente dele, ele vive, é lá, é lá que ele reage às situações do dia a dia. E eu vejo que além de enfrentar o racismo e os racistas, né? Porque como o Luiz destacou ontem, né? O conteúdo da coletiva já estava no marco, aí já tinha gente com xingamentos racistas. Mas tem também uma tentativa de desmerecer o posicionamento dele, né? A torcida do Valência que chama o Vinícius de mentiroso, chama de Pinóquio, né? Jogadores que chamam o Vinícius de provocador, tentando justificar que a ofensa racista vem da postura dele, né? Então, assim, tem elementos particulares também aí que ele tem que enfrentar no dia a dia do futebol espanhol. Essa é a resposta que o futebol espanhol está dando a ele. Não estou querendo dizer que aqui no Brasil seria totalmente diferente, não sei como seria em outro lugar, né? Se ele sair da Espanha e for jogar na Premier League, por exemplo, a gente não pode prever o que vai acontecer. Mas na situação concreta, real da vida dele, é que ele, no futebol espanhol, enfrenta o racismo diretamente, né? Cantos homofóbicos, um boneco enforcado, né gente? Claro. Exato. A gente, de vez em quando, tem que tentar imaginar como seria a gente estar dirigindo para casa e ter um boneco com o nosso nome enforcado no caminho. É muito ódio, né? É você trabalhar com outras pessoas tendo um ódio absoluto sobre a sua presença, a sua pessoa. E até em jogos que ele não participa, né? Exatamente. E além do ódio, tem essa tentativa de desqualificação do discurso dele. Ah, isso é um... Então, uma briga que eu achei que ele quer encampar nas falas dele ontem, que é uma briga legal, uma briga jurídica, né? Ele, inclusive, cita as reuniões que ele fez com a La Liga. As cartas que chegam para ele assinar. Ah, de denúncias. As reuniões, ele cita um certo apoio, inclusive, da La Liga na coletiva, mas ele cita que muita coisa não pode ser feita porque as leis na Espanha não consideram o racismo um crime. Então, assim, a partir do momento que uma figura do tamanho dele encampa uma questão assim, eu acho que ele está querendo, sim. Ele é um morador da Espanha, ele paga seus impostos na Espanha, apesar de ser brasileiro. Então, ele tem o direito, sim, de questionar isso. Por que o racismo não é crime na Espanha? Por que eu consigo ter o apoio, de certa forma, da confederação, de quem organiza o campeonato que é a La Liga, mas não consigo ter o apoio além? Porque as leis aqui precisam mudar. E as leis são mutáveis, né? Não é porque elas existem que isso. O Brasil já mudou suas leis em relação ao racismo recentemente. Então, a briga dele é uma briga que está... Ele está querendo crescer para além do futebol. E isso é muito positivo. Isso é, de fato, é de se orgulhar de ter um cara assim. Pois é. Mas eu acho que tem que sempre passar pela escolha dele e pela concordância dele. Sim, claro. Então, se tudo que a CBF e a Federação Espanha estão fazendo nesse amistoso passam pela aprovação do Vini... Então, tá aí. Debate Esportivo analisou a situação do jogador do Real Madrid, ex-Flamengo. Esse amistoso entre Brasil e Espanha é para combater o racismo. Vai ter algumas mensagens antes do jogo. Acabar com essa folia de racismo no futebol. Deixe seu joinha, seu comentário. Se inscreva. Até o próximo vídeo.